Lote número 3, lote número 3, senhores, é um Ford Ka Gasolina Alck GNV com kit GNV, é um SE vermelho, vermelhinho, vermelhinho E vamos... E vamos lá, lote número 3, lote número 3, senhores E eu já tenho quanto pra começar? Vamos lá, senhores Já tenho 21.600, já tenho 21.600, já tenho 21.800, já tenho 21.800, vamos lá 21.800, 22.000, já tenho 22.000 no Ford Ka, 22.000, beleza, hein 22.000, 22.000, álcool, gasolina e GNV com kit GNV Já tenho 22.000, tá bem próximo, vamos em frente 22.000, 22.000, vale, vale, vale o Ford Ka Carro com direção, árvore e trava, completinho, completinho 22.000, 22.000, vamos em frente, 22.000, 22.000, tenho no Ka E tá próximo, 22.000, 22.000, vamos lá, documento em andamento Carro 2.000 e 15, 15 por 22.000 Uma... Alguém mais tem interesse? E... 22.000 eu tenho no Ford Ka SE 2015, 15 é ano e modelo Por 22.000, 22.000, 22.000, vamos em frente, 22.000 22.000, uma... Tá bem pertinho Pra vender Mais 200 reais eu vendo agora Alguém confirma? Olha que oportunidade Vendo por 22.000 e 200, Ford Ka 2015, 15 ano e modelo Direção, árvore e trava, por 22.000 e 200, com kit GNV Gasolina Alck e GNV Vendo por 22.000 e 200, alguém confirma? Uma... Tá, tá bem próximo, hein? Tá bem próximo 22.000 e 200, é só confirmar Vou levar condicional 21.000 20.800 Vou levar condicional 21.000 então Olha que oportunidade, hein? Tá bem? Não 20.000 Não fica fora Tá, já defini Tenta 21 que vale Completo 21.000 condiciona Alguém confirma? 21, hein? Dá uma examinada Vamos deixar ele andar? A gente vai, deixa andar 21 eu vou condicionar Vou deixar em aberto, online Vamos tentar condicionar com 21 Vou deixar em aberto, é só confirmar Vamos lá, lote número 10 Lote número 10, senhores Lote número 10 é uma Toyota Corolla Olha que beleza, hein? Ela é 17,18 Tem manual do proprietário Automática Gasolina, álcool, higiene Vê, tá sem o kit E vamos lá E eu já tenho quanto pra começar, senhor? Já tenho 67.000 67.000 67.000 Já tenho 68 68.500 68.000 Na Corolla 68.500 69.000 69.000 Na Corolla E vale, vale, vale Vamos lá 69.000 Na Corolla Carro 17,18 É uma XEI Flex 2.0 69.000 69.000 E vamos em frente E tá bem próximo, hein? Vamos lá 69.000 69.000 69.000 Vamos lá 69.000 Tá bem pertinho 69.000 Vamos de 200 69.000 69.000 na Corolla E vale, 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 vale 69.000 69.000 na Corolla Alguém mais? 69.000 Uma? Alguém me confirma Mais 200 reais Eu vou vender a Corolla Por 69.000 É muito barato Tabela dela é 105.000 Tabela FIPS 105.000 Tô vendendo a Corolla Por 69.200 Alguém me confirma 69.200 E vamos lá 69.200 200 200 Eu vendo agora 69.200 É só confirmar Online, online, online E o presencial 69.200 É só confirmar Eu vendo a Corolla Agora 69.200 200 Eu vou vender a Corolla 69.200 Alguém confirma Uma Eu aguardo Dá uma examinada Mais 200 Já leva Tabela Já falei 105.000 Tabela FIPS De setembro 105.000 A tabela Estou vendendo Estou vendendo por 69.200 É muito Muito bom preço É só confirmar Carro do Banco Santander Leva a Toyota Corolla Com direção Ar, vira e trava Manual do proprietário Automático O documento é gasolina Alck GNV E ela está sem o kit Mas já está no documento Regularizado É só me confirmar 69.200 Alguém confirma 69 Conseguiu Põe 68 69 e fecha Tirou 200 É isso? Põe 200 69 e fecha É isso mesmo? Certeza? Ok Então 69 Vende agora Alguém confirma 69 Eu vou deixar em aberto É só confirmar Está excelente o preço Tabela 105 mil Olha que maravilha 105 mil reais Vou deixar em aberto? Vou deixar Se alguém quiser ver o carro Nós aguardamos Próximo lote Senhores Vamos lá Próximo lote É uma Freemont Está chegando Funcionando Ela é 2011 2011-2012 2011-2012 É uma Freemont Chegou funcionando Documentação em andamento Vamos em frente Tem direção? Tem ar? Tem vírus? Tem trava? Documentação já em andamento Carro do Banco Santander E eu já tenho uma proposta online De 24 mil Para começar 24 mil Já tenho confirmado 24 mil 24 mil Vamos em frente 24 e meio 25 de pé 25 mil 25 mil Aqui no auditório 25 mil na Freemont 25 mil Aqui no auditório 25 mil 25 mil E vale 25 e meio 25 e 500 500 aqui presencial E vou Vem Vou vender a Freemont 25 e meio 25 e meio 25 e meio 25 e 500 500 presencial Vou vender no auditório Uma 26 26 arredondou Vamos de 200 26 mil Vamos de 200 Agora 26 mil 200 200 200 no auditório 26 e 200 Vou vender a Freemont Do Santander Uma E 26 e 200 Vou vender Duas E 26 e 200 Vendido para o senhor Obrigado Só aguardar 26 e 200 É venda Já tenho 23 confirmado Online E vale Vale sim E vou condicionar Online 23 mil Vou levar Condicional Online 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 23 mil Vou condicionar Online Uma E 23 mil É venda condicional Aonde 200 Online 400 É seu 400 É seu Lá no carro É no carro 23 e 400 É venda condicional Presencial Agora vou condicionar 23 e 400 600 Online 600 Online 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 Vou condicionar 23 600 Vou condicionar E vale 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 23 e 600 É condicional Online Online Uma Parou E 600 É condicional 800 800 Online Online Vamos em frente Está bem pertinho Para vender 25 Para vender 25 Ainda não dá 23 800 É condicional 24 é condicional 24 é condicional Para vender Para vender Eu preciso de mais Na realidade 900 reais 24 mil É condicional Uma E 24 mil Estou condicionando Online Duas Parou Não mais 200 200 online 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 200 online Acredito que libere Não tem porquê 700 reais Diferença Deve liberar E vou condicionar Uma E 24 e 200 É condicional E 400 400 online 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 É condicional 24 e 400 É condicional Uma E 400 É condicional É condicional É condicional Duas Liberou Já posso vender Já avisaram aqui Vou vender Está liberado 24 e 600 Vou vender Online 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 Está liberado Vou vender Já vou vender Uma E 28 800 Liberou Lança o senhor 25 mil Arredondou 25 mil Agora arredondou Vou vender 25 mil É venda É venda É venda É venda Aqui no auditório Vou vender O Logan Uma Uma E 25 mil 200 200 online 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 É venda Uma E 25 e 200 É venda online Duas Parou E 25 mil 400 400 é seu É seu É seu Aqui no auditório 25 400 400 400 Vou vender Presencial Uma 25 e 400 Vou vender Presencial E duas Online E 25 mil E 25 mil E vale 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 13 e 200 Carro 2011 11 e 11 Modelo 13 e 200 No Voyage E 200 200 E vale 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 13 e 200 200 200 E 200 E vamos em frente 13 e 200 400 online 400 online 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 600 online E vou vender Vou vender Olha que beleza Vou vender online 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 13 e 600 600 online É venda É venda É venda Vou vender Vou ler As de 800 800 online 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 13 mil E 800 14 mil Redondo online 14 mil Online 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 14 14 14 14 mil Vou vender Online 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 É venda É venda É venda 14 mil 14 mil no Voyage eu vou vender online Uma E 14 mil é venda online Online, online, online E 200 200 online, tá só no online, online 14, 200 tá só no online 400, 400 online, online Voltou online, 14, 400 é venda online Uma 14, 400 estou vendendo online Duas, 600 600, 600, 600, 600 estou vendendo online Uma E 600 estou, 800 800 online, 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 online 800, 800, 800, 800 E vou vender online Uma, 15 mil Vamos em frente, 15 mil Quem paga mais leva 15 mil, 15 mil, 15 mil Vou vender online, 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 online 15, 15 mil E 15 mil Uma, 200 200 online, 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 online 200 online, uma E 15, 200 é venda online E duas, não mais Parou E 15 mil E 200 Vendendo online, online, thank you vendendo online, online, de 15, 200 15 mil, 15 mil, 15 mil, 15 mil, vale, 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 15, 15, 30 mil, tá bela, 15 mil, 15 mil, vamos em frente, em frente, 15 mil, 15 mil na Fale Weekend, 15 mil, 15 mil, uma Adventure Flex, 2 mil e 8, 9, 8, 9, 8, 9, 15, 15, 15, 15 mil, 15 mil reais eu tenho no Weekend, alguém mais? E 15 mil, 15 mil, uma, e 15 mil, 15 mil, vamos em frente, 15, 15, vale, vale, completinha, completassa, completinha, completassa, direção árvore e trava, e 15 mil e 200, é isso, eu vendo agora, mais 200, é só confirmar, mais 200 vende agora, pode olhar, pode olhar, fique à vontade, metade do preço, hein, pra vender, 15 mil e 200, já leva, Palio Weekend, Adventure Flex, 08, 09, por 15 mil e 200, tô vendendo agora, alguém confirma, 15 mil e 200, é venda, é isso mesmo, é isso mesmo, pra vender, pra vender, 15 mil e 200, Alguém confirma, 15 mil e 200, alguém confirma, 15 mil e 200, é o vendo, preço tá excelente, hein, Alguém confirma, 15 mil e 200, uma, 15 mil e 200, vende, vai, vou condicionar então, 14 mil, 13, 814, condicional, 14 mil leva condicional, 13, 814 mil, uma, 14 mil condiciona, alguém confirma, é o mínimo, vou deixar em aberto, 14 mil, Lote 89, retirou, lote 90, é um Fox, no telão, é um Fox, com direção, ar, vidro e trava, completinho, completinho, E eu tenho quanto, e eu tenho quanto pra começar, senhores, 16 mil, 15 mil e 800, 15 mil e 800, 16 mil, eu, eu vendo, 16, vende agora esse Fox, no estado, alguém confirma, 16 mil, alguém confirma, 1, 2, vou condicionar, 14 mil, alguém confirma, aí, tá bom demais, hein, 13 mil e 800, eu condiciono, 14 mil esse Fox, tá maravilha, hein, preço excelente, E vou condicionar, 14 mil, online, 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 vou levar condicional, 14 mil, 14 mil, é venda condicional, online, uma, e 14 mil, vou condicionar o Fox, completinho, e duas, e 14 mil, condicional, obrigado.